E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar para vocês como podemos fazer uma muda de figo. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. O cultivo do figo pode ser feito através de sementes que vão demorar cerca de 60 até 90 dias para germinarem ou o cultivo de figo pode ser feito através de estaquias, que é um método que consiste em pegar um galho dessa planta mãe colocar este galho no solo, num vasinho com terra, esperar cerca de 60, 90 dias até que este galhinho crie suas raízes, suas folhas e seja uma nova muda para daí sim replantarmos no seu local definitivo, que pode ser diretamente no solo ou em vasos. A vantagem do cultivo através de estaquias é porque esta muda, ela já terá o DNA da planta mãe e ela já vai produzir frutos neste próximo ano. Então vale muito mais a pena a gente cultivar através de estaquias do que por sementes, que pode demorar um pouquinho mais. Existem várias espécies de figueiras e os seus figos, seus frutos, podem variar de cor, sendo verde, amarelo, marrom, vermelho, roxo ou até mesmo preto. Esta espécie que eu tenho aqui em casa é a espécie do figo roxo, também conhecida como figueira comum ou ficus carica. Esta planta é uma árvore que pode atingir até 10 metros de altura, principalmente se não fizermos as podas nesta planta, ela vai crescer e vai crescer muito. Ela é da família Amoraceae. Se você não sabe outra planta da família Amoraceae, a Amoreira, que produz as Amoras, é da mesma família da figueira. A figueira é uma planta decidua. Se você não sabe o que é uma planta decidua, nada mais é do que aquelas plantas que em determinados períodos do ano perdem completamente suas folhas. Este é o caso da figueira, que durante o período do inverno, ela perde completamente suas folhas. E é neste exato momento que eu aproveito para fazer a poda anual da minha figueira. E é através da poda que eu consigo captar, obter os galhos para eu poder fazer as estaquias aqui em casa. E é exatamente este processo que eu vou mostrar para vocês, para que vocês também deem aquele pulo do gato no cultivo de figo. Primeiramente, eu preciso escolher um galho ideal para fazer a minha muda. E eu não posso utilizar este galho grosso, por exemplo, porque galho grosso de figueira, infelizmente, não enraiza. Então, para fazer esta estaquia, eu vou utilizar um galho mais fino, numa espessura que pode variar entre um dedo e um lápis. Por exemplo, este daqui está perfeito para fazer a estaquia. Mas antes de cortar este galho perfeito para estaquia, eu preciso dizer para vocês que a minha tesoura de poda foi devidamente esterilizada. Eu passei um álcool nela para evitar que esta tesoura contamine esta planta. Vai que eu cortei outra planta que está contaminada, eu nem sei disso. Pego a mesma tesoura, corto esta planta, pronto. Acabei infectando ela também com a mesma doença. Então, para evitar infecções na hora de cortes na sua planta, esterilize a sua tesoura, beleza? Esta tesoura também precisa estar bem afiada, né? Para na hora do corte você não machucar a sua planta, você simplesmente cortar com um corte certeiro. Às vezes você está com a tesoura aí meio cega, fica lá, mordiscando a planta e não consegue cortar o galho. Então, procure utilizar uma ferramenta afiada que vai agilizar muito o seu trabalho. E com certeza a sua estaquia vai ser um sucesso. Se você não sabe, a figueira possui anéis nos seus galhos. E esses anéis são conhecidos como olho de brotação. Cada anelzinho desse faz surgir novos brotos nessa planta. Então, para que esse galho da planta mãe seja bastante produtivo para o próximo ano, eu preciso contar de três até cinco anéis, para daí sim fazer o corte na minha figueira. Esse galho que foi retirado servirá para fazer a minha estaquia. E com esse pedaço eu consigo fazer até duas mudas. Pronto, galera! Deu para fazer até três mudas de figo com o galho que eu retirei da minha figueira. Mas eu retirei um outro galho e eu também vou aproveitá-lo para fazer novas mudas de figo aqui em casa. Bom, uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Este galho estava se desenvolvendo nesta direção. E eu preciso respeitar esta direção na hora de colocá-lo no solo. Eu não vou poder enterrá-lo, por exemplo, ao contrário da direção que ele estava se desenvolvendo. Porque com certeza a minha estaquia vai morrer. Eu preciso enterrá-lo na mesma direção que ele estava se desenvolvendo, ok? Então presta muita atenção na hora de cortar o seu galho e não enterrá-lo ao contrário. Porque senão não vai dar certo a sua estaquia. Para ter uma muda de figo, eu vou precisar contar cinco anéis deste galho. Um, dois, três, quatro, cinco. Posso fazer o corte nele. Eu faço um corte inclinado, tá? Pronto, fiz um corte inclinado. Por quê? Porque quando a água da chuva ou da rega bater aqui, ela vai escorrer. Ela não vai ficar acumulada aqui e não vai apodrecer a minha estaquia. Bom, esta era a direção que o galho estava. Esta é a parte de baixo, né? Tem um nozinho aqui e eu vou cortar com a tesoura bem próximo deste nó. Para facilitar o surgimento das raízes. Estão vendo? Olha só. Bem próximo do nozinho. Pronto. Agora sim, eu vou enterrar três anéis. Um, dois, três. Este e este eu vou deixar para cima. Então, enterro. Um, dois, três. E deixo um, dois para cima. Agora, basta regar. Pronto, galera. Terminei de regar aqui a minha estaquia. Dentro deste saquinho plástico eu coloquei apenas terra vegetal adubada. Vou regar essa terra vegetal adubada dentro deste saquinho diariamente, mantendo o solo sempre úmido. Vou colocar essas estaquias num local aqui em casa que seja sombreado, que não bata a luz solar diretamente nesses galhos. Porque se a luz solar bater aqui, com certeza vai desidratá-lo e vai dar ruim. E vou esperar cerca de 60 até 90 dias para que esse galinho crie suas folhas e suas raízes, para daí sim eu transplantá-lo para o local definitivo. Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixa aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha, aproveita, deixa o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo e na sequência compartilhe com a galera que dessa maneira você ajuda e muito o canal. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois clica no sininho e aperta todas, não esquece de apertar todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, se cuidem, plantem em casa porque plantar é o futuro e até o próximo vídeo.